São 9 horas, dia 20 de março de 2015 Estamos aqui na rodovia Régis Pt Curtes Serra do Café Sal Estado de São Paulo Estamos devagarinho aqui, porque isso está em obra Vai ser duplicado aí, vários túneis aí Se não me engano vai ter uns 6 ou 8 túneis Tem um aqui que começa aqui Esse aqui acho que vai ser o mais grande Mais grande não, né? O maior Gulim do Português Demorado fazer esses túneis Eu achava que era bem mais rápido É bem complexo Muito material, muito caminhão, muita movimentação de gente Muita obra Eu estou fazendo a sequência de 3 vídeos aí Esse aqui é o terceiro Vou ifar eles ali com um asterisco Do 1, 2, 3, 4, se for mais o caso Estou gravando ele em Ultra Full HD Altíssima resolução Não sei como é que fica aí na tela de vocês No PC, na televisão Só que ele come muito KB Ele grava 5 minutos E dá 500 megabytes Então ele é muito alto Como eu falei no primeiro lá A galera aí que puder ajudar a pagar Na internet aí Eu vou agradecer aí Vou começar a pedir porque Tá brabo a coisa, viu? Bancar aí 160 reais por mês aí Mandando vídeo pro YouTube Ajudando vocês Mostrando aí As estradas Ensinando um pouco do que eu sei Então Se alguém puder ajudar A colaborar aí Pode Fazer contato comigo aí Eu vou deixar aí embaixo Na descrição do vídeo aí A minha comunidade Porque o meu Face já lotou Já deu 5 mil inscritos Que só pode adicionar 5 mil amigos Então já não consigo adicionar mais ninguém De vez em quando tá saindo um ou outro Eu adiciono mais Mas é 5 mil membros E já tá lotado já faz Faz tempo Então só que eu tenho a minha comunidade Que é a comunidade de área de bordo De um caminhoneiro Lá não tem limites E eu na verdade Eu fico mais lá Na comunidade No Facebook Do que no meu próprio Facebook pessoal E eu vou deixar O link embaixo Aqui no comentáriozinho aí Vocês podem olhar ali É só clicar em cima E pedir pra que Convite Que daí Assim que na medida possível Eu vou adicionando Pessoal na comunidade Aí lá na comunidade Você pode se comunicar Comigo Via inbox Alguma coisa assim Aí você pode Quem quiser ajudar na internet Pode comentar Inbox As mensagens Quando você manda mensagem No Facebook Tem gente que pergunta Mas o que que é inbox Aí também não sabe Aí todo mundo sabe Aí pode mandar mensagem Inbox Olha eu queria ajudar na internet E tal E todo mundo que ajuda Eu faço vídeo Nome Dou um salve Digo muito obrigado Agradeço Digo o valor que ajudou E a pessoa pode se controlar Pra dizer Não o cara tá querendo Tirar vantagem Não é vantagem Só não quero levar prejuízo Tá gastando aí Com a internet A troco de nada Então quem quiser Pode se comunicar Vou deixar O link da comunidade Embaixo aí Daí você pede Pra mim adicionar Lá na comunidade No Facebook O pessoal mais antigo Lá na comunidade Já sabe como funciona Sempre estão ajudando O cara Deposita lá Cinco reais Dez reais Tem gente que apontou Cinquenta reais Até o Fernando Richete Lá Repórter lá Do Brasil Caminhoneiro Já ajudou O Elzer Vários Várias Várias pessoas Ajudam Todo mês Quando chega a conta Aí eu coloco Tiro um print O cara manda o extrato Do Da conta Do depósito Eu coloco lá No comentário Daí todo mundo vê Lá quem Ajudou Falando Deu cinco Dez reais Um real Um centavo Daí eu coloco lá Daí o pessoal vê Quando dá o valor Eu fico Beleza Já Já deu o valor Da internet 180 200 reais Beleza